Cerejeira do Japão Transportou-me ao paraíso Recordando o teu sorriso Cerejeira do Japão Dar-te em meu coração Nunca mais te esquecerei, oh flor Cerejeira és o meu amor Tive um sonho lindo de amor Num recanto pequenino japonês Foi tão lindo o sonho que até quis Acordado ter sonhado outra vez Cerejeira do Japão Bem baixinha em ti ao chão Transportou-me ao paraíso Recordando o teu sorriso Cerejeira do Japão Dar-te em meu coração Nunca mais te esquecerei, oh flor Cerejeira Cerejeira és o meu amor Cerejeira do Japão Tive um sonho lindo de amor Num recanto pequenino japonês Foi tão lindo de amor Foi tão lindo o sonho que até quis Acordado ter sonhado outra vez Cerejeira do Japão Cerejeira do Japão Cerejeira do Japão A CIDADE NO BRASIL